A comunicação pelas redes é natural nas grandes cidades, mas na floresta amazônica é diferente. Recursos empregados e criatividade são importantes para espalhar informação e também prestação de serviços. Para saber mais sobre as antenas da floresta, estamos aqui com a nossa jornalista e escritora, Elvira Lobato. Elvira, seja muito bem-vinda ao Trilha de Letras. Muito obrigada, prazer em mim. Para falar de um assunto que a gente pouco ouve as pessoas comentarem. Existe uma comunicação paralela na Amazônia e eu queria que você explicasse isso. Essa comunicação que existe, que você chama de paralela, era uma realidade realmente desconhecida fora daquela região. Não é só você que não sabia, eu não sabia, os acadêmicos não sabiam. Esse livro, ele é o resultado de três anos de investigação jornalística, podemos chamar assim, e de encontro com o Brasil distante, ignorado, que a gente costuma chamar às vezes de Brasil profundo. Eu levei, eu fiz três expedições à Amazônia, considerando a Amazônia legal, que são os nove estados que compõem a Amazônia legal. Eu percorri o Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Pará. Esses eu visitei pessoalmente. Pois é, gente, esse livro a que ela se refere, vamos lá mostrar, já que a Elvira já falou nele, é este aqui que ela está falando, né? Elvira Lobato com Antenas da Floresta, a saga das TVs na Amazônia. Não é isso, Elvira? Você estava dizendo dos estados, vamos continuar. Então, a Amazônia legal é formada por nove estados. Em todos esses estados, existe uma situação única no Brasil, uma situação diferenciada. Porque lá a legislação permite que surjam microemissoras de televisão, de abrangência apenas local. E elas podem gerar até três horas de programação própria por dia. No restante do tempo, ela tem que retransmitir a programação de uma rede nacional de TV ou de uma rede estadual de televisão. Então, esse universo, a televisão local, que ele vai falar para aquela localidade, essa era uma situação que não era pesquisada até então. Eu suspeitava que ela existisse. No tempo, por mais de 13 anos, eu cobri a rádio difusão. Então, eu sabia que existia uma lei que propiciava aquilo, que permitia aquilo. Logo, imaginei que alguém estivesse aproveitando aquela possibilidade legal. Assim que eu me aposentei do Jornal Diário, eu pensei, eu botei como meta que eu devia estudar aquela região, ir atrás. Porque no jornal você não tem tempo de fazer um investimento a tão longo prazo. E eu fiz, primeiramente, com o apoio da Fundação For, americana, e na segunda etapa, com o apoio do grupo Companhia das Letras, que resultou nesse livro. Não é um livro técnico, embora ele explique o que acontece naquela região. É um livro sobre o Brasil, sobre o interior do Brasil e sobre o brasileiro. Uma surpresa enorme, porque a gente está acostumado a ver o Brasil filtrado ou exposto pelas emissoras que são nas capitais. Mas existe esse Brasil, e nesse caso, eu imagino, não tenho um número exato, mas eu suponho que existem umas 400 microemissoras de televisão dentro da Amazônia. Funcionando de uma maneira quase amadora. É uma grande aventura. Eu encontrei emissoras de televisão que funcionavam praticamente num casembre. Encontrei uma pequenininha, menor de todas, que era o pai e o filho que tocavam. O pai administrava, era repórter, vendedor, administrador, e o filho, 17 anos, era cinegrafista. Agora, é uma curiosidade. Eles têm que ter equipamento para essas televisões? Eles têm. Como é que chega essa tecnologia? Como é que as pessoas têm acesso a ela? Quem é que também patrocina isso? Eles mesmos. Eles mesmos. A grande diferença, a grande dificuldade para eles é conseguir a licença para colocar ali a televisão. Então, para isso, eles precisam, inicialmente, precisam solicitar uma autorização para usar aquele canal se estiver desocupado. Depois, eles precisam da carta de uma geradora, assegurando que eles vão poder retransmitir a programação dela quando não estiverem com a programação própria. Então, é para preencher o resto da programação. Agora, começa sempre muito, de uma forma muito amadorística. A maioria dos profissionais inicia, entra nesse mundo, criança, adolescente. A grande parte deles começa com 13, 14 anos e toma gosto pela coisa, também é uma atividade da paixão. Porque jornalismo tem essa coisa maravilhosa. A gente está nela sempre por paixão, pela surpresa das novidades e tudo. Então, elas funcionam como micro negócio. Os repórteres ganham pouco, um salário mínimo e meio, normalmente. As emissoras funcionam, as emissoras maiores, desse interiorzão mesmo, com três repórteres, no máximo. Às vezes, dois repórteres, dois cinegafistas. Às vezes, um repórteres, um cinegafista. Qual é a programação, Elvira? É a história local. E é longa, porque a principal programação deles é o telejornal. O horário nobre dessas microemissoras é o horário do almoço. É ali que é o horário nobre da televisão. É quando a pessoa está em casa almoçando, ou fazendo a cesta, logo depois, antes de voltar ao trabalho, e ele vai ver a televisão local. À noite, a programação é pequena, porque aí vai entrar os telejornais das grandes redes, as novelas e tal. Mas, naquele horário, a população está voltada àquela televisão. E existe uma curiosidade muito grande da população em saber do que acontece na sua aldeia. É uma coisa extraordinária. Porque se não existissem essas televisões, a notícia que chegaria para eles, nada teria a ver com aquele universo que estão vivendo. Eles jamais saberiam... Aquela história deles também não chegaria para a gente. E é uma coisa... Uma boa notícia que eu fui encontrando, sabe? Que existe... Claro, muitas vezes a televisão é feita de uma maneira tosca, de pessoas que, às vezes, só têm o ensino, o antigo ensino primário. Pessoas que mal aprenderam a ler e escrever. Então, é uma comunicação instintiva. Eu encontrei em televisão que o apresentador tinha sido, por exemplo, garimpeiro, motorista de ônibus. Eu conheci um apresentador de jornal numa cidade chamada Trisidela do Vale, que ele foi motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Ele fez uma linha, acho que Copacabana Meyer, durante uns nove anos. E esse homem era um apresentador de televisão, já havia vários anos ali. Então, ele conhece aquele universo dele, ele conhece o público dele, ele conhece a linguagem que está ali. Então, é uma história muito emocionante de ver, muito emocionante de ver. Eu conheci uma cidade, encontrei uma cidade, cidade de Codó, no Maranhão, uma situação que, para mim, foi uma surpresa total. Eles produzem novela. Eles já estavam na quarta novela. E os atores são os moradores, trabalhadores rurais estão atuando, donos de casa, financiados, que usam a própria roupa, o figurino e a roupa deles. Em geral, o mais apaixonado por aquilo, porque essas coisas empolgam. Você mora numa comunidade pequena, que o lazer é muito pequeno, isso mobiliza todo mundo. Então, naquele caso, por exemplo, um comerciante emprestou a fazenda para as locações, era uma história sobre meio rural, passava ali. E aí, todo mundo ia com a sua própria roupa, com a sua própria maquiagem, não havia pagamento de salário. E tem um roteiro assim, as pessoas decoram suas falas ou é uma coisa natural? Não, não, tem um roteiro. As histórias seguem muito aquele padrão mexicano, de um romantismo exagerado, sabe? Nessas novelas. Esse Brasil desconhecido está empolgando, não está? Eu tinha vontade de continuar, a gente vai continuar fazendo muitas perguntas, Elvira. Mas antes, a gente vai ouvir um pouquinho mais desse Brasil, viu, Elvira? Com a nossa entrevistada, a radialista Mara Regia, que vai falar sobre qual a função social do rádio e também da televisão na Amazônia Legal. Se mesmo as grandes redes encontram dificuldade de bancarem suas produções, de poderem aprofundar conteúdos, imagine você numa rádiozinha comunitária, onde você tem uma legislação absolutamente perversa, onde as pessoas são todas voluntárias, onde as pessoas às vezes se cotizam para comprar o detergente e mesmo o papel higiênico, não é? Então, chega a ser perversa essa condição e aí há uma dependência intrínseca dessas outras grandes emissoras que vão veiculando os conteúdos. E a hora do Brasil, a voz do Brasil, a hora lá atrás, no tempo de Getúlio Vargas, hoje, a voz do Brasil é um caso exemplar. No interior, você vê muitas vezes as pessoas usando o estúdio para a gravação da rádio na hora que a voz do Brasil está no ar, porque assim elas têm ali uma hora para poderem fazer uma produção mais regional, alguma coisa que esteja acontecendo ali mais próximo dessa comunidade, que nem sempre se vê espelhada na grande comunicação desse grande conglomerado, que compõe, inclusive, o quarto poder. Eu viro, a gente viu agora a Mara Regia falando sobre a importância do rádio. Você sentiu isso também? Há hoje já uma divisão com a televisão, com a internet? Olha, o que eu vi, em grande parte do interior, é que a televisão, ela passou a suplantar o rádio. Por quê? É mais fácil, mais rápido para eles conseguir uma licença para colocar uma retransmissora de TV, que é essa especial da Amazônia, que pode gerar a programação. É mais fácil conseguir um canal para a televisãozinha local do que para a rádio. Então, eu cheguei, eu encontrei algumas cidades, por exemplo, a cidade de Bacabal, no Maranhão. É uma cidade, eu acho que 60 mil habitantes, e eu encontrei lá sete canais de televisão. E uma quantidade muito menor de rádio. Encontrei muitas cidades, por exemplo, Altamira, no Pará, que está próximo ali do Belo Monte. A força ali é a televisão. Acho que só tem um canal de televisão, uma rádio comercial, duas rádios comunitárias, e eu acho que uns cinco canais de televisão. Você disse o que você encontrou em termos de rádio e televisão, e agora vai a minha curiosidade. E os personagens que você encontrou? Quantas histórias você viveu e ouviu? Tem uma história, por exemplo, que eu vi num canal de televisão, de Conceição do Araguaia. É uma cidade das margens do Rio Araguaia, que fica pouco depois da divisa com o Tocantins, já no sul do Pará. Aí o repórter da televisão, um repórter que nasceu em Conceição do Araguaia, tinha 35 anos, nunca tinha saído de Conceição do Araguaia. O mundo para esse repórter começava e terminava em Conceição do Araguaia. Portanto, ele era um jornalista peculiaríssimo, perto do universo dos jornalistas. Aquele era o mundo dele. E ele vai entrevistar um cidadão, um senhor, que morava num assentamento rural, que ele foi na cidade fazer... As pessoas que viviam nesse assentamento, às vezes, levam seis meses sem ir na cidade. Quando ele chega na cidade, ele vai e bebe umas cachaças, desconta. Então, era o caso desse cidadão. Um cidadão vai e chega lá para fazer um exame de próstata, não consegue fazer porque faltaram equipamento. Vai, aproveita, bebe uma cachaça, perde o documento, dorme, perde o documento. No dia seguinte, vai na delegacia registrar aquela peça de documento. O repórter, para aquela cidade, aquele era notícia, ele vai e entrevista o senhor. Mas ele é um senhor de uma pureza. O que ele fala é tão incrível. No final, o repórter diz para ele assim, você não quer aproveitar o momento, o senhor mora sozinho lá, para ver se, de repente, vender seu peixe, quem sabe o senhor arruma uma noiva, uma namorada? E ele começa a descrever a situação dele. No final, ele diz assim, olha, se tiver uma moça, uma mulher, querendo morar, casar comigo, eu só digo uma coisa, tem que ser trabalhadeira. Na minha roça, eu tenho galinha, quantas galinhas, quantas vacas e um porquinho engordando para o Natal. Nós vamos continuar conversando com Elvira Lobato, mas agora a gente vai para o break. E antes, deixando com vocês a dica literária de hoje com a nossa produtora, Maíra de Assis. O Trilha de Letras volta já. Curvou-se, pôs a mão entre as barras de ferro e ficou assim por uns segundos. Quando se afastou, viu uma família de índios catando as moedas que jogaram. Moravam ali, entre o gradil e a fachada da casa em ruínas. Depois, Mundo enfiou por uma quebrada e foi sair no beco da indústria. Só o alcancei num terreno baldio, entre um estaleiro e uma serraria, perto do Igarapé de São Vicente. Olhava para todos os lados como se alguém o vigiasse. Cheiro de óleo queimado, de madeira verde. Esse livro aqui, Cinzas do Norte, de Milton Ratum, acontece nos anos 60, na cidade de Manaus. Ele trata da amizade entre dois meninos de classes sociais muito diferentes e de famílias muito distintas. Mas o cotidiano que acontece nesse romance, a gente ainda pode ver na cidade de Manaus ainda hoje. Grande exploração da floresta, muita biodiversidade, forte presença indígena. Milton Ratum traz um olhar todo especial da Amazônia, já que ele nasceu, cresceu e ainda trabalha em Manaus. Boa leitura, uma boa oportunidade para conhecer essa região de tanta gente desconhecida do país. O trilha de letras está de volta, mas antes da gente continuar conversando com Elvira Lobato sobre as antenas da floresta, a gente vai ao quadro Dando a Letra, o espaço para que novos escritores divulguem seus livros. Se você tem um trabalho e quer mostrar aqui, mande para a gente. Eu sou Marisa Gualano e hoje eu vou apresentar para vocês meus livros sobre cinema. Esse é Ouvir Estrelas, as melhores frases e diálogos sobre cinema. Em seguida, Quanto Mais Quente Melhor, frases picantes de sexo no cinema. Tem também o roialho com queijo, frases saborosíssimas em diversos filmes mais gostosos ainda. E mensagens para você, onde eu selecionei várias cartas de filmes inesquecíveis. O último, Short Cuts, cenas da vida de cinema, são 34 minicrônicas de diversos filmes e outras formas de arte. Não posso deixar de falar também sobre duas novelas escritas a quatro mãos com minha parceira, a escritora Marici Passini, Leblon Blues e Arco Adorim, passados nos respectivos bairros. Os livros estão à venda na Livraria da Travessa, Argumento, Bloops e site da editora. Vamos lá conferir. Muito legal, né, Ouvir? A gente tem esse quadro que mostra as pessoas com livros, enfim. Aí eu te pergunto, na Amazônia, já que a gente está falando de tudo isso, das antenas da Amazônia, das pessoas que têm essa comunicação oral. A gente também vê as pessoas deixarem muito por escrito aquela oralidade, ou todo esse trabalho? Eu encontrei também muitas cidadezinhas. A gente acha que a escrita está morrendo, que a internet está substituindo o texto impresso. Mas não, eu encontrei muitas pequenas cidades com micro associações, academias de letra daquele município. Você vai... O cara que produz do próprio bolso um pequeno livro, eu não encontrei, encontrei muito pouco, quase nada, jornal impresso. Isso não. Mas exatamente porque tem a facilidade da televisão ali. E quando você fala que encontrou, eu fico com aquela curiosidade, gente, nós estamos falando de toda essa viagem que ela fez. Mas como é que foi o dia a dia dessa viagem? Você foi sozinha, foi com alguém, como é que era esse transporte? Como é que você chegava nas localidades? Primeiro, eu tracei umas rotas. Eu escolhi as rotas que tivessem... A gente tem que fazer primeiro uma grande apuração prévia. Não dá para sair as cegas para a Amazônia, porque a Amazônia é um imensidão. Então, eu fui olhando pelo mapa que cidade, que rotas eu passaria para o maior número de cidades. Pesquisei antecipadamente as que tinham televisão. Aí, depois de fazer esse levantamento, que levou alguns meses, porque eu não podia perder tempo e muito menos dinheiro apostando em uma rota que estivesse errada. Eu fiz a primeira rota percorrendo Tocantins. Eu saí de Belo Horizonte de carro. Entrei pela Bahia, em Tocantins, numa cidade chamada de Anápolis. E aí, segui até percorrer ao cumprido Tocantins, passando por Porto Nacional, Palmas, várias cidades, e subi até Conceição do Araguaia. Depois, percorri uma parte do Pará, terminei em Belém. Essa era a primeira expedição. A segunda expedição, eu fiz Maranhão. O Maranhão, ele foi precisar de uma expedição só para ele. Porque Maranhão tem 284 municípios, se eu não me engano, e todos têm pelo menos uma televisão local. Tem cidades lá que têm quatro, cinco, cidade mínima, cidade de 3 mil habitantes, tem televisão. Então, era um universo que eu precisava entender bem aquele ali. A terceira expedição, eu percorri o Mato Grosso, porque eu precisava ver o que tinha acontecido no estado rico, no agronegócio, como é que elas funcionavam. E eu voltei ao Maranhão mais uma vez na época da eleição, porque eu queria ver como é que aquela televisão funcionava no período eleitoral. Agora, como é que eu fazia? Eu primeiro desci na capital, a segunda, por exemplo, eu desci em São Luís, aluguei um carro, fui. Minha filha foi comigo e mais uma moça que era uma doutoranda em comunicação. Eu seguia o trajeto, eu era motorista, eu chegava lá, eu era fotógrafa, eu era a repórter que entrevistava. Quando eu chegava naquela microtelevisão, que eu via que uma pessoa tinha que fazer todas as funções, eu me sentia muito à vontade, porque eu estava fazendo exatamente aquilo. Eu sabia do que ele estava falando, porque eu tinha que fazer tudo, eu tinha que atacar e defender simultaneamente. Depois, eu fiz a terceira expedição, eu desci em Cuiabá, com uma amiga, não dava para ir sozinha, porque é perigoso. O carro pode pifar e você está completamente sozinha, você pode passar mal na situação dessa, você pode ser assaltado, as estradas têm muita violência hoje em dia. Então, eu fui com uma amiga também, descemos em Cuiabá, percorri toda a região norte, foi uma grande surpresa para mim, eu não conhecia. Eu não conhecia porque ali você está num mar verde, porque são extensões, quilômetros e quilômetros e quilômetros de uma plantação monótona. Ou você vai encontrar plantação de soja ou de milheto, que é um tipo, são essas plantações de grãos, né? E, de repente, surgia no meio da plantação, assim, uma cidade diferente daquilo ali, porque são cidades novinhas, de colonização gaúcha. Outro padrão, casas arrumadas, completamente diferente do que eu vi no Maranhão, casebres, casas de taipa, cobertura de palha. Ali, não. Mas as televisões estavam também para todo lado e o jornalista que fazia também ali no Mato Grosso, ele também tinha a mesma origem simples. Ninguém era formado em faculdade. Eu encontrei muitos aventureiros ali no Mato Grosso, sabe? Caras que mediam a experiência dele, por exemplo, em quantidade de malária que o cara contraiu. Entrevistei jornalistas que tinham tido 40 malárias, 35 malárias. Eu nem sabia que isso era possível, a pessoa podia ter tanta malária, assim, na vida dele. E ele ia contando aquela história. Então, as histórias de cada um vai contando até a história da ocupação daquele Estado. A gente vai ouvir mais histórias e vamos antes saber, com a Mara Reja, exatamente como é que são os conteúdos, não é? Como é que são produzidos esses conteúdos para as emissoras de rádio e TV da Floresta Amazônica. Acho que a radiodifusão, não só para a Amazônia Legal, mas para todos os estados da federação, para todo o Brasil, tem uma importância que é da maior relevância. Até porque a gente tem o rádio no Brasil a partir de um sonho de Roquete Pinto, que era fazer do rádio o livro dos que não sabem ler. Então, para um país de mais de 40 milhões de analfabetos funcionais, com tantas deficiências na educação, é sim o rádio quem pode, de repente, traduzir, inclusive, o livro da Elvira Lobato nas ondas desse rádio, para vencer a foz ou mesmo as cabeceiras dos rios, para chegar lá nesse Brasil que, infelizmente, se aparta do continente, né? E as pessoas que ali vivem, igualmente. Então, a radiodifusão na Amazônia Legal, então, é questão de sobrevivência, né? Porque é o rádio que, de repente, pode estar falando de como é que você isola o veneno de uma cobra que acabou de morder uma pessoa. Então, isso vai dar a ela uma chance de sobrevida. Da mesma forma, é esse rádio da Amazônia Legal que potencializa lideranças, que denuncia ameaças. Enfim, o rádio, como eu disse, é sobrevivência nos limites da Amazônia Legal. Bom, os conteúdos não param na Amazônia, não é, Elvira? O que mais que você lembra que te causou, assim, espanto? Histórias que você diz assim, não é possível. Esse livro todo, ele conta uma história excepcional do Brasil. Uma coisa que me tocou, por exemplo, me tocava mais aquelas que, evidente, que tem uma história humana, um drama humano. Então, um caso de uma família que saiu de Guarantã do Norte, acho que foi Guarantã, não, saiu de Tangará da Serra, no Alto Grosso, para ir para a Rondônia. Só que a Amazônia é uma imensidão. E eles se perdem nessa ida, eles mandaram a mudança deles para um caminhão e foram de ônibus. Nessa viagem, o dinheiro acabou. E eles chegam numa cidade, eles que eram famílias trabalhadoras, sem ter onde dormir. A televisão local faz uma cobertura contra o drama daquela pessoa. E o jornalista, em que todos os casos, eu entrevistei o jornalista, todos. Eu queria saber qual é a história de vida daquele jornalista. Como é que ele via aquela profissão dele? Ele era um jornalista em situação transitória? Aquela era a profissão dele para o resto da vida? Tinha de tudo. Encontrei jornalista que o sonho era virar pastor. Jornalista que foi sacoleiro. E um dia tinha uma voz bonita. Um desses tinha uma história curiosa. Ele tinha sido sacoleiro. E depois ele passou a trabalhar com motorista, mas ele tinha uma voz muito bonita. E aí o dono da televisão falou, não quer trabalhar aqui na televisão? E depois daquilo ali ele aprendeu o ofício e era apresentador do jornal. E eles ganham? Sim, ganham. Tem salário de vida daquilo. Eles ganham disso. Tem algumas cidades que o jornalista, par do salário, vem em cota de venda de anúncio. Mas todos têm um salário. São salários baixos, mas o custo de vida também é menor. Mas alguns arriscam depois. Usam aquilo ali como trampolim para tentar entrar na política, como o resto do Brasil. Vamos reconhecer que isso acontece. Quantos políticos nós temos aí que começaram com televisão? E, Elvira, aí vai a pergunta para você. Depois de toda essa viagem, de tudo que está registrado nesse livro, o que ficou de mais intenso para você, que já era uma jornalista de tanta expressão aqui no Rio de Janeiro? A primeira coisa, até escrevi no final do livro, a jornalista que começou essa expedição, essa apuração, essa aventura, não foi a mesma que terminou. Essa experiência me modificou muito. Porque, primeiro que você chega, eu cheguei à seguinte conclusão, quando você não conhece uma realidade, você discrimina. Você faz uma ideia preconceituosa. Só quando você conhece que você compreende. E aí você se emociona com aquela realidade. Então, eu sempre achava que o jornalismo só podia ser feito por jornalista formado. Que tinha milhares e milhares de jornalistas que fizeram a faculdade, tinha muita convicção disso, era defensora do jornalismo, do diploma do jornalismo. Aí, quando eu cheguei ali, que eu encontrei milhares daqueles caras que estavam fazendo a televisão, a maneira dele, o jornalismo possível, um jornalismo que o cara da cidade não vai lá fazer naquelas condições. Com que olhar eu ia olhar para ele? Eu vira quanta história a gente ainda podia falar aqui, mas aí o pessoal vai ler o livro. É, senão não lê, né? Senão não lê. Eu vira, eu quero agradecer a sua presença e também o fato da gente ver uma mulher que vai e sai para desbravar o Brasil, como você fez, para trazer essas informações para a gente. Obrigada pela sua presença no Trilho de Letras. Ah, eu que agradeço demais essa oportunidade de contar. Eu adoro contar essa história da Amazônia, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer mais a Amazônia, precisam conhecer, porque é um Brasil fascinante demais. Eu concordo com você e eu acho que foi muito bom ter ouvido. Vocês não acharam também? Então, quer ouvir a volta outras vezes aqui no Trilho de Letras. Pessoal, o Trilha vai terminando por aqui. e nós voltamos na próxima semana com mais um programa para vocês. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui, na TV Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto